Olá a todos! Sejam bem-vindos ao canal Tudo a Ver. Neste vídeo, vamos apresentar a vocês os carros mais velozes na atualidade. Fiquem à vontade que vamos começar! Quem de nós já não parou para pensar como seriam os supercarros do futuro? Se você tiver uma boa imaginação ou uma bola de cristal, deve ter passado perto destas fantásticas máquinas que vamos apresentar a vocês. Elas têm um design futurista e altamente aerodinâmico, capazes de alcançar velocidades surpreendentes, passando talvez dos 500 km por hora. Estes são carros produzidos em série e para rodarem em estradas. A velocidade desses carros leva em conta a informação dos próprios fabricantes ou a velocidade comprovada em pistas de testes. O carro normalmente é modificado para fazer testes nas pistas e quando vai para as estradas e ruas, tem redutores de velocidade. SSC Tuatara Sua velocidade chega a 480 km por hora. A potência máxima é de 1.750 cv e consegue atingir de 0 a 100 km em 2,5 segundos. Segundo seus fabricantes, o Tuatara é resultado de mais de uma década de pesquisa para produzir um veículo rodoviário capaz de oferecer uma experiência de direção sobrenatural. Os fabricantes também garantem que não vão fabricar mais que 100 unidades e os pedidos já podem ser feitos. Preço estimado, 2 milhões de dólares. Canisac 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 Será o seu carro mais veloz de todos os tempos e não se esforçará em fabricar um carro de estrada de produção em série mais rápido. O plano original é produzir um total de 125 unidades do Gesco entre o modelo Trek e o Absolute. A escolha é do cliente. Preço inicial de 2,7 milhões de dólares. René C. Venom F5 Consegue a potência máxima de 1.817 cv. Seus fabricantes pretendem superar os 500 km por hora. Atinge de 0 a 100 km em só 2 segundos. Nosso novo chassi de fibra de carbono é uma maravilha da engenharia e vê-lo pessoalmente é como olhar uma obra de arte. É como uma joia automotiva construída para rodar a mais de 500 km por hora, disse o fundador e CEO da empresa, John Hennessy. Os três primeiros Venom F5 já estão em produção e, a partir deste trimestre, entram em fase de teste. Serão produzidas apenas 24 unidades, 12 para o mercado americano e 12 para o mercado internacional. Se deseja reservar um, é bom correr. O preço estimado é de 1,6 milhões de dólares. Bugatti Chiron Super Sport 300+. Potência máxima de 1.578 cv. Alcança de 0 a 100 km em 2,5 segundos. Este supercarro teve sua velocidade comprovada na pista de carros da Volkswagen, na Alemanha, onde alcançou a marca de 300 milhas por hora, o que equivale a 490,4 km por hora. Seu número de produção é de 30 unidades, que vão ser entregues em meados de 2021, pela bagatela de 3,5 milhões de euros. Talvez você tenha que quebrar aquele seu cofrinho cheio de moedas de ouro. Com certeza, é a vontade de chegar mais longe, que fez com que o homem começasse a criar máquinas capazes de correr cada vez mais rápido. E você, onde quer chegar? Espero que tenham aprendido algo novo e que nos acompanhem em nossos novos vídeos. Curtam, se inscrevam e acionem o sino de notificações. Um enorme abraço e até a próxima! Tchau!